Muitas promoções na bebida, a Ipioca empalhada 44,49, Ipioca Guaraná 21,99, Bacadí 35, Ipioca Branca 15,49, Ipioca Amarela 19,99, Buxudinha 2,99, São João da Barra 24,69, Vótica 14,99, tem a Vótica de 11,99, muitas promoções aqui amanhã na bebida, quem quiser amanhã comemorar, tomar uma bebidinha, show, aqui tem preço, whisky, break out 57,99 centavos, muito preço bom aqui, energético 8,49, tem um energético de 9,49, cuida galera, show, Muitas bebidas na promoção aqui ó, muitas bebidas na promoção, e dizer pra vocês que o frango amanhã é 10,99, porque subiu na Itapipoca toda, e toda Itapipoca o frango é 13 reais, aqui tá de 10,99, 10,99, show, maçã no preço, goiaba 5,49, maçã 4 reais, 9 reais e 49 centavos a maçã, Abacaxi 4,79, show, quem tem preço é aqui ó, e o maracujá 5 reais e 99, preço banca qualidade aqui, olha quem vai comer um queijinho hoje, quem vai comer um queijinho hoje é o sargento rapaz, Esse é moral, sargento, tu é moral sargento, como é, e agora o novo funcionário do Lava Jato, FL, terminou agora, é pra eu tô sabendo, hoje foi casa cheia, hoje foi casa cheia, muitas motos, o sargento aí é abençoado, onde ele vai, aí ele tá aí ó, casa cheia, Fresquinho, tu é o cara, show, manda o repente, olha a nenenzinha aí ó, show papai, Mas eu gosto de olhar, Deus abençoado,